Oi, oi gente, bem-vindos e volta mais um vídeo. Numa terça-feira, que o dia já estava bem claro e todo colorido pela manhã, eu fui me arrumar pra ir pra faculdade, eu tenho acordado uns 50 minutos, uma hora, às vezes eu cochilo um pouco mais e passo um pouco do tempo, mas em geral é mais ou menos esse tempo antes de ir pra aula, pra dar tempo de fazer tudo o que eu preciso, me arrumar, tomar meu café e sair com calma. Eu gosto de abrir todas as janelas pra entrar luz, porque a luz ajuda a falar pro corpo que tá de dia e acordar. E aí eu também fui esquentar a água pra fazer o café, minha mãe que fez, mas eu já deixei a água esquentando. E aí eu fui passar meu protetor solar de cada dia, né, junto com o meu creme, e fazer minha maquiagem do dia a dia. Gente, chegou na minha casa essas bolsas lindas da GoCase, que eu pedi no site deles, eu escolhi essa mochila linda, num tom meio de areia, eu achei ela maravilhosa, clarinha, e tem meu nome escrito ainda, ela é muito espaçosa, e eu pedi pra me ajudar também nos dias que eu estiver aqui pra faculdade ou sair. Eu já tenho uma coleção de bolsa da GoCase quase, porque eu gosto muito mesmo. E essa aí é a Necessaire, também eu coloquei meu nome, coloquei meu nome em tudo que eu pedi lá no site deles. Tenho uma estampa de maquiagem, que eu vou colocar as minhas coisas pessoais, meus objetos pessoais, principalmente quando eu venho pra casa do meu namorado no final de semana, que eu levo bastante coisa. E também pedi umas capinhas lindas, pedi duas, essa transparente eu quis umas mais básicas, porque eu também tenho outras capinhas da GoCase e destampadas que eu amo, mas pra variar um pouco pedi essas transparentes, que eu não tinha nenhuma ainda. E essa é muito especial, que sou eu, de costas, e representando a profissão que eu amo tanto, e que eu vou me formar um dia. Essa bolsa preta é que eu tô usando pra ir pra faculdade, porque ela é muito espaçosa, eu gosto de colocar ela de lado, eu acho que fica muito bonito, combina com tudo. E aí tem esse bolso de trás, tem vários bolsos internos, que eu levo as minhas coisas, tem até meu gelé que eu tô levando todos os dias, já que eu tô tendo aula no hospital. Também comprei esse bloquinho pra me ajudar a anotar nas aulas. E aí eu levo como eu estou. E aí eu vou revezando entre as coisas da GoCase. Essa preta é a que eu tenho mais usado, e agora com a mochila, eu só não levei ela esses dias, porque a preta já estava arrumada, já estava posta, mas eu também quero usar a mochila, porque eu acho muito prático também colocar a mochila nas costas e já sair de casa, eu acho lindo também. Inclusive nós temos cupom de desconto da GoCase, caso você se interesse, eu recomendo demais. Gente, é o primeiro dia da graduação que eu preciso chegar às 7 no hospital, porque eu vou ter a anestesiologia lá, geralmente a gente tá chegando às 8. E hoje é às 7. E eu tô um pouco atrasada, porque eu tive que gravar pra vocês, acabei atrasando um pouco, mas bora lá, espero que dê tudo certo. E aí Gente, tô correndo pra autoescola agora, eu acabei de sair do HC, eu entrei em campo cirúrgico, me paramentei e fui acompanhar a cirurgia com o anestesista. Foi muito legal, gente. É, assim, uma experiência muito boa. E, não sei, é a primeira vez que eu me paramentei pra realmente ajudar no campo cirúrgico. E, gente, tô passando mal de nervosismo, assim, porque eu fiquei nervosa, mas deu certo. O anestesista tá me ajudando. E agora eu tô indo pra autoescola, correndo, pra fazer minha aula prática. Eu queria muito ter acompanhado mais a cirurgia, mas eu realmente preciso sair por causa da aula prática. E a parte do anestesista é mais nesse começo. Depois ele fica monitorando o paciente e ele intervém se precisar. Eu falei que eu não queria fazer cirurgia, né? Mas, sinceramente, eu tô pensando agora as minhas escolhas. Não sei o que eu quero, acho que eu não sei se eu quero cirurgia. Eu também tô pensando sobre anestesiologia, sobre ser anestesista. Cirurgia eu tinha descartado, mas não dá pra descartar, porque eu ainda tô no quarto ano. Eu tô querendo provar o máximo de coisas que me aparecerem como oportunidade. Então, anestesia, tive a oportunidade de entrar no campo, ajudar o anestesista, eu fui. O que aparecer pra mim de oportunidade eu vou fazer, não importa o que seja. Seja cirurgia, reabilitação. Que eu também acertei a fazer o procedimento no paciente, né, pra dor. Que eu falei com vocês que eu fiz eletrochoque. Então, tudo que aparecer de oportunidade, eu vou estar fazendo. Então, eu recomendo muito isso pra vocês. Se vocês tiverem oportunidade numa faculdade, façam. Que eu acho que no final vale a pena. É melhor ter feito do que não ter. Isso eu digo em questão de procedimento, de alguém te pedir ajuda pra entrar em cirurgia. Ou pra falar com o paciente, ou qualquer coisa que seja. E o legal é que as pessoas são tão receptivas. Porque elas sabem que a gente tá aprendendo, que o HC é uma hospital escola. Então, eu lá com dificuldade pra me paramentar, porque eu tive aula semana passada. E os enfermeiros me ajudando, o médico me ajudando. De comprar a luva, porque assim, eu aprendi. Eu tive aula, mas falta a prática. E é muito legal ver que eles têm paciência. E sabem que a gente tá aprendendo. Pra no futuro poder fazer as coisas certinho. Mas, cara, gente, eu tô muito feliz. De verdade. Por ter conseguido fazer alguma coisa. Entrar no banco cirúrgico. Foi realmente muito legal mesmo. Eu não sabia que eu ia gostar tanto. E é isso. Agora eu tô repensando em anestesia. Agora eu acabei de sair de uma adrenalina, que é o centro cirúrgico. E já vou pra outra, que é a outra escola. Tô esperando o moço da escola pra começar a dirigir. Eu tô falando tudo cortado, porque eu tô andando na rua. Aí passa as pessoas. Aí eu tenho que atravessar. E aí eu fico parando e continuando. Mas, cara, foi realmente muito legal a experiência. E eu quero entrar outras vezes em campo cirúrgico. É isso que eu já senti, né? Se bem que o dermato, se eu for fazer... Desculpem o barulho. Eu tô na rua. Se eu for fazer dermato, tem a parte cirúrgica. De dermato cirúrgica. E então acho que eu vou gostar também bastante. E agora eu tô ansiosa pra passar nas outras especialidades. E aprender mais, gente. Em quinto ano, eu tô realmente bem ansiosa. E gostei muito. Ok. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Mas só adotar nas aulas, tá me ajudando demais, porque eu tô realmente assistindo as aulas. As aulas estão muito boas. Então hoje a gente teve uma hora de aula rapidinho Com a professora explicando sobre mesa de instrumentação cirúrgica Sobre pontos E aí a gente foi pra prática Tipo, depois de uma hora foi bem rápida mesmo O tempo ideal, que eu já sempre falo pra vocês Que depois disso eu já fico com sono Ou eu fico cansada, não me concentro mais Então foi um tempo muito bom de aula Logo em seguida a prática sobre isso Que eu fui dar vários nós Tinha mesas de cirurgia lá com os instrumentos Pra gente montar e ver cada um bonitinho Então foi muito produtivo, sabe Seria legal eu estudar, inclusive eu quero fazer isso Só com um pouco de dor de cabeça Mas eu vou dar uma olhada no material Pelo menos anotar o que eu vi Que isso eu estou fazendo, né Em meu bloquinho Eu vou anotando tudo que eu tô vendo E aí eu vou depois estudando Tem algumas coisas essa semana E aí eu tô estudando também no final de semana Também não muito, gente Ainda não comecei a estudar mesmo, assim Deixa eu só me adaptar Pegar um pouco mais leve na rotina da autoescola também E ver as datas das provas Pra organizar bonitinho Mas esse ano eu tô querendo me dedicar Não só pra prova, mas pra aprender E sinto que já tá sendo um ano muito legal De aprender, como eu falei Por as aulas serem boas, úteis E terem as práticas logo em seguida Então é isso que eu vou fazer agora Eu vou anotar aqui o que eu tive hoje Ontem eu já anotei Que eu fui fazer a aula de anestesologia, né Já anotei aqui bonitinho E aí hoje, como a aula foi bem enxuta Vamos dizer assim De instrumentação cirúrgica Eu já tinha visto a aula antes disso No meu primeiro ano, mais ou menos Eu fui pesquisar um pouco dos instrumentos Pra uma liga que eu tava pensando em entrar Acabei não entrando Mas eu vou dar uma olhada Só pegar e dar uma olhada Uma fixada melhor nos instrumentos E aí é isso, gente Os estudos de hoje vão ser basicamente Desta aula que eu tive Também quero ver um pouco de queimadura Vou anotar aqui Eu não vou sei se eu vou ver hoje Eu acho que Dá uma olhada pelo menos por cima Da aula que eu tive hoje Né, de queimadura Que não foi a aula Foi a cirurgia Mas remete à aula Que eu já tive no passado Sobre queimados Enxerto de pele Retalho Queimadura de primeiro Segundo Grau superficial Profundo Terceiro grau E é isso que eu vou fazer agora Aí eu vou testar um pouco E descansar Até porque amanhã de manhã Eu vou ter aula de novo E se eu ficasse durante a tarde Com dor de cabeça E cansada Meu dia amanhã não vai render Muito menos depois da manhã Que amanhã ainda é quinta Tem sexta Então eu prefiro pegar mais leve E dois poucos Não faltei nenhuma aula Até agora Perto dos outros anos de faculdade Que eu acabava Não conseguindo em todas as aulas Eram muitas aulas Era muita coisa E eu estudava melhor sozinha Então Mas esse ano está sendo bem melhor E é isso Bora notar as coisas que eu tive Dá uma olhada em tudo Gente Agora que eu vi Que estava tudo embaçado Desfocado Me desculpa mesmo Os vlogs são gravados Na correria E aí Eu vou fazendo as coisas Eu vou gravando Então não tenho tempo Para ficar realmente olhando Vendo se está tudo bonitinho Sem fazer isso Já demora para eu gravar Imagina fazendo isso Então me desculpa mesmo Não vi que estava embaçado Espero que vocês tenham entendido Não tenho saído do vídeo Mas Bora lá Não está a estudar Ainda que hoje eu esqueci O meu caderninho E o meu bloquinho Mas Ainda bem que eu guardei na cabeça As coisas E essas aulas são realmente Muito úteis De técnica cirúrgica Tanto é gente Que semana passada Minha primeira aula de técnica cirúrgica A gente aprendeu Como se paramentar Foi muito legal Porque assim Deu a aula assim Teórica Mas o principal Foi que o professor Trouxe Os instrumentos Ele trouxe As luvas Trouxe Pijama cirúrgica Sabão Que na verdade tem um nome específico Vou deixar aqui Eu não lembro agora Para simular exatamente Como que Se limpa Se arruma Se paramenta Para cirurgia Ele botou um aluno Lá na frente O aluno que queria ir E foi mostrando Com o aluno Como é que lava a mão Bonitinho Como é que As técnicas de lavar a mão Existem as cirurgias Que podem ser limpas Possivelmente contaminadas Ou contaminadas As limpas Existe um baixíssimo grau De contaminação Então A pessoa Ou o paciente Ele acaba Que não precisa De antipiótico No pós-operatório Por exemplo As possivelmente contaminadas Como o próprio nome já diz Pode ser que contamine E tem as contaminadas ainda Que é por exemplo Um foco infeccioso Etc Então já tem Esses riscos cirúrgicos De existir De Por si só O local Em que vai operar Já ser um local Contaminado E o paciente Precisa tomar Antibiótico Por exemplo Durante cirurgia Depois de cirurgia Também tem as cirurgias Mais limpas Em todos os casos Nos dois casos O certo É a gente não levar Mais germes Mais bactérias Etc Para o campo cirúrgico Para piorar ainda A situação do paciente Seja uma cirurgia limpa Ou contaminada Então a gente não quer Levar mais sujeira Para a cirurgia Para não prejudicar o paciente E quer deixar o mais estéreo O mais limpo possível Por isso existem técnicas Que todo mundo Que vai entrar em campo cirúrgico Precisa saber E seguir a risca Técnicas de como lavar a mão De como colocar A roupa Que é estéreo Tudo já vem estéreo Todos os materiais São esterilizados As roupas São esterilizadas O campo cirúrgico Aqueles panos Que a gente coloca Em cima do paciente São esterilizados Todos os materiais Os instrumentos São esterilizados As luvas Já são estéreis Então você também Tem que ficar estéreo E você tem que aprender Como é que lava a mão Direitinho Lavar até aqui Até os cotovelos Na verdade Para diminuir ainda mais O risco E aí você se protege Coloca aqueles pijamas Que vem até aqui A lua Você coloca assim Na verdade o pijama A gente prendeu até aqui A gente puxa mais ou menos Até aqui A roupa Sabe gente A manga E aí depois Enfia a luva E vem puxando até aqui Então diminui ainda mais O potencial Na verdade De você também Se contaminar Porque tem que proteger Tanto o paciente Como os médicos Que vão estar na cirurgia Então quando você coloca A manga aqui E a luva até aqui Você diminui A área de contato Da sua mão Com a mesa cirúrgica Então aqui vai estar Mais protegido E só aqui Que vai estar A base da luva Só da luva Aqui vai ter o tecido Ainda por baixo Para proteger mais ainda Então são técnicas De asepsia Lavar as mãos Para proteger o paciente E aí para pôr a luva Por exemplo Também Você não pode Encostar na parte De fora da luva Que vai encostar Na paciente Com a sua mão Só na parte De dentro da luva A luva tem O lado de dentro E de fora Existe toda uma técnica Um passo a passo De como colocar a luva Na verdade Acho que existem Vários Tem pessoas que fazem De outras formas Mas a gente aprende Como é que coloca a luva Para a parte da sua mão Encostar só na parte De dentro E aí Quando você tiver Com a mão dentro Da luva A parte de fora Da luva Que vai estar em contato Com o meio externo Aí sim Ela pode encostar Na outra luva Que também está Com o meio externo Mas a sua mão Mesmo só na parte De dentro da luva Lembra por O campo cirúrgico Ele não pode Encostar em nada Tem que já abrir É uma coisa Meio grande Para a gente Que é meio pequeno Tipo eu sou baixinha Então Tem que Colocar assim Na mesa Tem que tomar cuidado Para não encostar em nada Você mesmo Depois que você está estéreo Seus braços Sua mão Não pode encostar em nada A não ser No campo cirúrgico Que também está estéreo No paciente E que vai ser operado Então ninguém sai operando Assim Tem toda uma estrutura Uma técnica Mesmo Passo a passo Bonitinho De tudo que você tem que fazer Como você deve se vestir Como você pega nos materiais Tudo assim É absurdamente regulamentado Para evitar o máximo Risco de contaminação Da cirurgia Diminuir os riscos Do paciente A adquirir uma infecção Que pode complicar muito A cirurgia No pós-operatório Se ele pegar uma infecção E também Para garantir a própria segurança Do médico Para não entrar em contato Com o sangue Ou possíveis Materiais contaminados Durante a cirurgia E a gente estuda para isso Então eu tive uma aula Tudo isso para falar Que eu tive a minha aula Semana passada Primeira aula Do curso Sobre Paramentação Que chama Para a gente se lavar E botar a roupa Certinho De uma forma segura Para a gente E tanto para o paciente E logo em seguida Ontem Seis dias depois Eu já precisei Usar essa técnica Para ajudar o anestesista Entrando no campo Com o anestesista E eu precisei Fazer certinho Porque eu realmente Encostei no paciente Quis ajudar Quis fazer parte Do que o anestesista Estava me ensinando Ele me ajudando E tudo isso Gente Na aula que eu tive Semana passada Já me ajudou Nessa semana Para conseguir fazer isso E claro que eu recebi A ajuda de enfermeiro De várias pessoas Que ficaram ali Me ajudando Falando Eu já sabia Mais ou menos O que fazer Mas ficaram Me auxiliando Porque também Eu só tive uma aula Então eu realmente Precisava que Me supervisionasse Para fazer tudo Bem certinho Eu falei 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 Mas o ponto Que eu queria chegar Que as aulas Estão sim Sendo bem úteis Na prática E eu estou Vendo isso No dia a dia Como é importante Saber essas coisas Por isso que eu estou Custando tanto E tão animada Para estudar E aprender Cirurgia é uma matéria Que sempre me fascinou Muito Eu sempre achei Dificílima De trabalhar Sob uma certa pressão Mas eu sempre fui fascinada É quase que uma arte Assim pra mim Não sei Dizer a palavra Mas me fascina E agora que eu estou Assistindo cirurgia Todos os dias Eu estou entrando Mais nesse mundo E é realmente Muito fascinante Me cativa A querer Entender mais Eu estou realmente Gostando muito Disso Gente Sério Estava me incentivando A estudar mesmo Para a vida Não ia ir para nenhuma prova Ainda não estou estudando Prova de residência Nada disso Eu só quero Aprender E entender melhor Já que em dois anos E oito meses Mais ou menos isso Eu vou ser médica São nove e cinquenta Mais desde o que eu queria Dei uma olhada Nas aulas de Técnica cirúrgica De De metade de instrumentação Tipos de fio De estrutura E são muitos instrumentos É bastante coisa Em primeira folha Mas também Dei um resumo Pelo slide da aula E foi aquilo que eu falei Dei uma olhada por cima Do que eu já tinha visto Estou bem cansada Então vou deitar para dormir Eventualmente No final de semana Eu continuo Os estudos Até coloquei o microfone Aqui para não ficar ruim o áudio Mas em geral Estou gostando muito Do quarto ano Está sendo melhor Do que eu imaginava Eu sabia que eu ia ter Seis meses de cirurgia Na minha cabeça Eu já tinha que Meio que que no celular De cirurgia na minha vida Nunca eu não quisesse aprender Porque Eu estava disposta a aprender Porque eu preciso Eu vou ser médica Eu tenho que saber um pouco De tudo que eles Tem para me ensinar Mas está sendo muito mais divertido Do que eu pensava Eu realmente estou gostando Do centro cirúrgico E não é nada muito comprometedor Então eu consigo ficar Algumas horas no centro cirúrgico E não preciso ficar A cirurgia inteira Até porque Eu só estou assistindo Uma outra coisa Eu consigo cavar Como a gente chama Que é Conseguir fazer alguma Alguma coisinha Mas em geral As cirurgias são mais longas Duram várias horas Então Não tem porque Eu ficar lá tanto tempo assim Eu consigo sair para comer Ir para casa Eu não fico a cirurgia inteira Assistindo por exemplo Então Dá para ficar um tempo bom Um tempo ideal Que eu estou lá focada Aí Quando eu começo a desfocar Já vou comer E aí Vou para a escola Para depois No momento que eu estou Fazendo a escola Mas depois que eu terminar A escola Vou usar esse tempo De almoço Para ir para a academia Antes de ir para a aula da tarde Então a rotina está bem gostosa Está correnta Mas está bem Está boa Está dando para aproveitar bastante Então eu estou gostando mesmo Do quarto ano E eu estou bem feliz Que está sendo melhor Do que eu esperava Bem melhor Então é isso gente Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vlog E deixem dicas Do que vocês querem ver Aqui no canal E me falem aqui Nos comentários O que vocês gostariam De ver Então eu acho Uma semana a todos Bons estupros E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo